especialmente aos ouvintes que estão nos acompanhando na rádio, no YouTube, no Facebook também. A decisão da justiça, Felino, impede aí... Boa noite, Natal. Boa noite, Rio Grande do Norte. Uma coisa positiva, na visão dele, na visão do governo, deve ser. Na visão dos... Alexandre, boa noite. Boa noite, Felipe. Tudo bem, meu caro? Tudo em paz. O seu tema hoje é a estratégia de Bolsonaro nas crises, não é isso? Olha, Felinto, o presidente Jair Bolsonaro é um ensino despistador de crise. Isso pode ser até uma coisa positiva. Na visão dele, é. Na visão do governo, deve ser. Na visão dos apaixonados por ele, também é. Na visão do Brasil, é, digamos, uma percepção que era lenta, mas que agora ficou cristalina. Eu digo isso porque, pode prestar atenção, quando há uma crise de dimensões que pode comprometer ou desgastar o governo em qualquer área, Bolsonaro toma duas providência. Bolsonaro toma duas providências. A primeira é estimular a militância dele a um confronto, seja com quem for. Quando não tem com quem ser, ele faz uma crítica ao PT. Ele puxa o governo do PT e faz uma crítica, bota contra os petistas e aí é a emulação nacional que a gente está vivendo há algum tempo. Quando tem com quem ser o diálogo, ele aí parte, ou ele, ou a estrutura de comunicação dele, parte para fazer um confronto. Com isso, ele, na verdade, deixa que a crise em si passe um pouco a margem e as pessoas se incomodem menos com isso. Veja que, nos últimos tempos, o presidente armou uma querela, uma arenga, com os governadores dos Estados Unidos. Vive numa arenga com o Congresso Nacional. Quero dizer, inclusive, que na última arenga dele aí com o Congresso, que ainda está no meio, que é essa briga pelo orçamento do Estado, eu, particularmente, sou favorável à teoria dele. Quem foi eleito presidente da República foi ele. Quem tem de tomar conta do orçamento do governo é ele. O Congresso está, digamos, numa palavra da moda, numa crise de empoderamento. E, na verdade, essa história que a gente nunca entendeu 100% do Congresso tomar conta de 15 bilhões, depois de 19 bilhões, e era 30, passou para 50. Isso tudo, eu acho, um equívoco. Já existe o orçamento impositivo nas emendas, que já foi discutido antes, já foi votado antes, e já virou regra. Ok. As emendas dos deputados não podiam servir sempre para uma barganha do governo. Tem uma votação só. Eu liberto. Se uma emenda, você vota na sua. Não. O deputado tem que ser livre. Para votar o deputado e o senador, de acordo com o eleitorado dele, de acordo com a consciência dele. Agora, o Congresso querer mais 30 bilhões, ou 15 bilhões, ou 19 bilhões, para poder fazer emendas que vão ficar na mão do relator? Estou fora. Acho que isso é um absurdo. Mas o fato é que o Bolsonaro vive arengando com o Congresso. Achando pouco, agora, ele estimula uma manifestação no dia 15 de março, de forma, inclusive, irresponsável quanto à saúde, para todos os canais de televisão, de rádio, de todos os jornais, de todos os portais, que no mundo todo está se discutindo a questão de não ter aglomeração pública. Claro, tem países que estão em uma situação muito complicada com a questão do coronavírus. Mas para que nós temos de, em plena época de coronavírus, estimular manifestações em todas as cidades? A favor de quê? O problema com o Congresso, eu não sei, eu não vejo essa razão. Eu acho que o governo tem todo... Acabei de dizer, tem legítima posição do governo de não querer entregar o orçamento para o Congresso. mas estimular, nesse momento, uma manifestação popular. Quando no mundo todo se pede, inclusive, para ter uma distância de um metro de uma pessoa para a outra. Será que o governo não enxerga que, três ou quatro, cinco dias depois, pode ter uma avalanche de casos de coronavírus? Apenas por estímulo a uma situação dessa. Bom, de ontem para cá... Aliás, não é bem de ontem, já é. Na semana passada para cá, crise na economia. Primeiro o PIB, que alguns querem chamar de PIBinho, que eu não levo para essa questão de minimizar a do PIB, mas, de qualquer maneira, não era o PIB que nós achávamos que poderia ser? Nós, se eu quero dizer, ou brasileiros? Mas tudo bem. Primeiro ano do governo, tentou fazer aí o que pôde, o tal. Acho que você pode cobrar muito um resultado de PIB. Acho que aí é um certo exagero também nessa cobrança. Acendeu a luz amarela. Ok. É o PIB, é quando não me casei, que aí, porque o negócio tem que melhorar. Quem pediu o voto é o Bolsonaro, não foi eu nem você. Quem tem que dar pistas para como resolver isso é o governo. Agora, estoura o PIB. Estoura a questão das bolsas. O despencado nas bolsas de valores, e a gente pensa que o coronavírus, o coronavírus, não é uma coisa que vai deixar profundas marcas na economia mundial. Vai, Felipe, porque estão parando o turismo em vários lugares, as companhias aéreas estão ficando em situação difícil, a gente é brasileira toda, portanto, a indústria que serve esse povo vai ficar em situação difícil. Isso é uma bola de neve. Claro, o mundo vai encontrar caminhos para minorar o problema, mas o problema é grave. Eu acho que é mais grave na economia pelo pânico do que de saúde. Até concordo que o problema de saúde não seja tão grave, mas um problema econômico está na cara. Então, diante disso, ainda veio uma crise no petróleo. Aliás, falam em crise, eu agora também não entendo muito como é que o petróleo baixa e é crise. Deveria até ser um pouco interessante para nós, mas o problema da Petrobras perdeu, não sei quantos bilhões de valor do mercado logo no primeiro dia, recuperou um pouco hoje na bolsa de valores. Mas o fato é que pipoca no PIB, pipoca nas bolsas, pipoca na crise do petróleo, pipoca no coronavírus. E Bolsonaro, nos Estados Unidos, diz e foi vítima de uma fraude eleitoral. E nem que faz 20 anos que ninguém consegue provar uma fraude concreta no sistema de eleição que nós temos. voto por urna eletrônica. Ninguém prova uma fraude. O que é que provoca isso? Uma resposta hoje do Tribunal Superior Eleitoral. Tribunal Superior Eleitoral que emitiu uma nota assinada pela presidente, que é a ministra Rosa Velho, e que foi, na verdade, feita em combinação entre ela e o ministro Barroso, Bolsonaro, que é o queridinho de muita gente aí, da ala bolsonarista, ele também garante que o sistema eleitoral é absolutamente correto e que não tem fraude. Ele, inclusive, foi muito razoável quando disse se houver alguma prova, se houver algum fato concreto, a gente pode analisar e pode sempre melhorar. Mas dizer que houve fraude na eleição de 2018, que Bolsonaro tivesse sido eleito no primeiro turno e que disputou o segundo turno de graça, porque já tinha sido eleito e houve uma fraude no DSE, na justiça eleitoral, tem a santa paciência. Mas é assim que ele consegue... Obrigado.